Mais dois hein galera, não dá mole não, viado. Mais dois hein. Opa! Na boquita! Na boquita! Quer no saquinho? Quer no sacão? Chupa aí, bando de... de... camper do caralho. Oh, não, não, não. Ah, não, não, não. Esqueci o que ele é ovo. Vai chupar linguiça. Carai, esse bicho tão brabo mesmo.